Oi pessoal, paz do Senhor Jesus pra todos vocês, irei cantar um hino que vai falar pra todos vocês. É hora de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração, é hora de unir as forças porque Deus opera onde há união, é hora de esquecer a guerra e pensar na terra com a metade de Deus. Ó, vamos começar agora porque já estamos na última hora. É hora de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair ao canto e ver o mundo em pronto no abismo escuro. Por que não começar agora já que estamos na última hora? É hora de compreender e assim mesmo dizer que eu nada tenho feito. É hora de buscar as mãos em prol da multidão que já não tem calma sem que alguém dê jeito. É hora quando a autoridade nos dá liberdade de tocar a trombeta. Ó, vamos hoje sem demora porque já estamos na última hora. Ó, vamos hoje sem demora porque já estamos na última hora. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair ao canto e ver o mundo em pronto no abismo escuro. Por que não começar agora já que estamos na última hora? Por que não começar agora já que estamos na última hora? É hora de sair ao canto e ver o mundo em pronto no abismo escuro. É hora de sair ao canto e ver o mundo em pronto no abismo escuro.